As mulheres podem ter mais atenção com a saúde e ir mais ao médico, mas mesmo assim, muitas ainda deixam de realizar exames importantes. O mais conhecido é o Papa Nicolau, também chamado de preventivo. E dependendo do resultado, o ginecologista pode pedir outros exames, como a coposcopia, a vulvoscopia e o exame específico do HPV. Junto dele está a ultrassom transvaginal. O objetivo do exame transvaginal é para rastrearmos doenças da pélvica feminina. Malformações do útero, doenças do ovário, doenças do corpo uterino, como endometriose, adenomiose, miomatose uterina, doenças dos ovários, como ovário polimicrocístico, cistos ovarianos que podem ser patológicos ou mesmo torção ovariana. A mamografia digital é indicada para mulheres a partir dos 35 anos, com histórico de câncer de mama na família, ou após os 40 anos, sem histórico. O exame é o maior aliado na prevenção a esse tipo de câncer. A ultrassom da mama também é utilizada nesse diagnóstico e para verificar se há cistos ou nódulos no local. O exame de mamografia é realizado a partir dos 40 anos de idade para rastreamento de câncer de mama. Antes disso, o exame pode ser feito com indicações clínicas, nódulos palpáveis, que às vezes precisem da mamografia para complementação do ultrassom, ou rastreio de câncer de mama em pacientes que tiveram história familiar, em mães e irmãs que tiveram antes dos 40 anos de idade câncer. Além da saúde reprodutiva, outros exames preventivos são importantes para as mulheres. Exame de sangue de rotina, exame de urina, dosagens hormonais conforme prescrição médica, ultrassom da tireoide e a densitometria óssea após o início da menopausa para identificar e prevenir a osteoporose. Na menopausa, a mulher tem alterações hormonais nas quais favorecem a perda de cálcio nos ossos. Então, a densitometria é importante para avaliar se a mulher tem algum grau de perda óssea, como a osteopenia, ou graus mais graves, como a osteoporose. E, nesses casos, o paciente vai precisar de tratamento. Então, o exame ajuda a direcionar o tratamento aos pacientes que estão apresentando esse déficit. O mês de outubro é dedicado à prevenção ao câncer de mama, mas durante todo o ano, a mulher deve cuidar e se preocupar com a saúde. A campanha do outubro rosa é muito importante para lembrar as mulheres que elas devem se cuidar em relação ao colo de útero, ao câncer de mama. Mas a mulher deve se cuidar o ano inteiro, né? A mulher tem que fazer o autoexame das mamas, sempre estar de olho no seu transvaginal de rotina, se estar em dia. E é muito importante fazer os exames, como o Papa Nicolau, para rastrear as doenças e detectar antes mesmo de elas causarem algum problema. Então, manter a saúde em dia é prevenção. Encerrando a campanha do outubro rosa, inicia-se o novembro azul. E ainda há alguns tabus que impedem os homens de irem ao médico com a frequência necessária. Muitos não acreditam que precisa fazer a prevenção. E, por conta dessa teimosia, as doenças graves quase sempre são descobertas tardiamente, o que dificulta tratamento e cura. Nos homens, o novembro azul lembra a prevenção do câncer de próstata. Os exames de rotina do homem vão envolver o exame de toque, o exame de PSA e o ultrassom de próstata, muitas vezes solicitado via abdominal e, algumas vezes, indicado via transretal, para rastrear o câncer de próstata.